A UFAR realizou uma audiência pública para discutir soluções para o fornecimento de água e energia elétrica em áreas não regularizadas. Uma lei permite que esses serviços cheguem para famílias que moram em ocupações consolidadas, ou seja, que tenham construções de alvenaria e ruas há mais de cinco anos. E os detalhes dessa reportagem a gente fica sabendo agora com o Daniel Santos. Representantes de associações de moradores de áreas irregulares em busca de infraestrutura. A busca de regulação do bairro de Silvanópolis. O que a gente mais busca, está aqui revendicando, é água. Nós não temos água. Esse pedido coletivo encontra amparo em uma lei aprovada em 2017, aqui mesmo, nesta casa. De autoria do agora secretário de habitação, Macriã Santos. Na época, ficou definido que loteamentos clandestinos decorrentes de ocupações em áreas públicas ou privadas podem solicitar ligações de água, esgoto e energia elétrica. Só que essa ocupação tem de ter pelo menos cinco anos. Muitas áreas ocupadas, as pessoas vivendo, utilizando a energia de forma da gambiarra, correndo o risco de pegar fogo em uma casa, de ter alguma situação pior, graças a Deus não aconteceu, e com a questão da água. Essas pessoas que estavam em áreas ocupadas há mais de cinco, dez anos, em nenhum momento eles querem viver nessa situação. Muitas áreas públicas e áreas privadas, onde a gente até intermediou a aquisição da área e o município acabou ali regularizando por falta de políticas habitacionais. Loteamentos clandestinos, aqueles que não seguem nenhuma norma de abertura de vias nem saneamento, são problemas históricos em Cuiabá. Foi doado no governo Dante Oliveira, e depois foi retirado, mas o pessoal permaneceram. Foi através de invasão. Lá já tinha uma parte que está construída, que é a imobiliária. E a outra parte, eu vi o pessoal entrando, e a gente foi entrando também. Jardim das Américas, Alvorada, Antigo Quarta-feira, Pedregal, Leblon, e em torno do Osmar Cabral, são alguns desses exemplos. Pelos dados da Secretaria Municipal de Habitação, cerca de 350 estão documentados. Mais de 60 seguem na fila do título de posse. O presidente da Câmara, vereador Chico 2000, defende a regularização. Diz que a lei tem de ser cumprida pelas concessionárias de água e energia. A empresa também está perdendo, porque ela está deixando de cobrar. Aqueles que estão lá também estão perdendo, porque estão utilizando-se de uma água de forma irregular. Então todos perdem. E nós precisamos buscar um caminho para resolver de vez essa questão.